Oi gente, eu sou a Kiara e vamos brincar um pouquinho hoje E esse daqui é o alfabeto e esses são os números Vocês encontram isso lá no canal Miniaturas Eu vou deixar o link aqui embaixo, o número deles do WhatsApp Então vamos brincar Primeiro a gente vai brincar de pular a corda Vai pro lado, né gente? Gente, agora só falta mais um, calma Mais um Pronto, gente, agora vamos brincar de boneca Quem gosta aí, deixa os comentários pra mim Olha gente, essa daqui foi a boneca que eu ganhei do dia do aniversário Essa daqui eu tive que arrumar a coroa dela que tava aqui no piso Então vamos brincar Aqui, gente, eu vou pegar essa boneca com a mina, hein? Gente, a mina é maior que ela, só precisa ter noção E essa daqui é grande Essa daqui é maior Vamos lá, filha, vai dormir Boa noite, filha Boa noite, vai Acorda, acorda Acorda, acorda Pode acordar suas irmãs? Acorda, acorda O que foi? Nada Achei Pode acordar nós Descer Tapa Vamos ficar Tapa E o pesto Vamos Vai, vem, vem Então, gente Essa foi a brincadeira Então, tchau Um beijo